E aí a galera toda do Alpenas agora, dizer que Alpenas na cidade quer ser da gente sempre mesmo, acho que eu amo de coração, tudo especial pra gente, e que bacana, que legal isso aí, achou que é uma coisa inovadora aí, bacana, parabéns aí ao Alpenas agora, muito obrigado Alpenas. A imagem vale mais que mil palavras, né, a festa, são três e meia da manhã, a Zorra fez três horas de show, o povo ficou todo aí assistindo até o final, ontem foi uma noite espetacular, antes de ontem também, e amanhã com o Zezé a expectativa é a melhor possível. A gente pode realmente consagrar a festa, entrar no calendário de Alpenas, é uma festa muito bem elaborada, com muitas mãos, nós estamos muito cuidadosos, e famílias, e pessoas tentam estar portadas aí na festa de uma maneira única, eu acho que esse dia também já é o reflexo, porque no Carnau Veras também as pessoas já se comportam dessa forma, e eu acho que o espaço aqui, que é o anteamento agora no Carnau Veras, que realmente traz aí essa coisa de as pessoas poderem vir na fé, estar dentro da cidade, ao mesmo tempo está longe, eu acho que isso é o que mais a gente tem batido, quando o CBD vai dirija, vem acompanha em paz, volte em paz, acho que a comunidade de Alpenas, a cidade de Alpenas, a cidade de Alpenas, a festa de Alpenas, a festa de Alpenas. E depois acha que se chama de Urnau Veras Atual, o acabamento do Parque, que já tem batido ou é a cidade de Alpenas, a representa de Alpenas. que vai de Curitiba, seja bem-vindo o mais novo integrante da equipe louco da estrada do Marcos Vinícius também. Papá Produção. Caminho do ganho, encontro de duas tendas feridas da selva do rodeio brasileiro. O couro começa a espalhar no frente, é cumprindo o trabalho do grande competidor. Ninguém quer cair de nada, terceira noite da primeira equipe do rodeio ao rei do ensino Tatiana, Santos, Luiz. Tchau. Vem, tchau. Vem, tchau. E aí Vem, tchau. O que é isso? O que é isso? Suígo, suígo, suígo O beijão da menina Suígo Desce, desce, derra-se Suígo O beijão da menina O beijão da menina Chama meu batera O beijão, suígo, suígo Vamos, vamos, vamos Woo! O beijão da menina Suígo, suígo O beijão da menina O beijão da menina Suígo O beijão da menina O beijão da menina Come atrás O beijão da menina O beijão da menina Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo